Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Invasion From Beyond. E olha só, no último vídeo nós compramos uma nave nova, não só uma nave, nós compramos duas naves novas, muito boas. Essa daqui é bem equilibrada em relação ao escudo, a velocidade é muito boa. E essa aqui eu comprei no finalzinho do vídeo, é praticamente a mesma coisa, tem bastante escudo, é equilibrada, são duas naves muito boas. Eu estava lendo, entre o vídeo anterior e esse daqui, eu fui ler o manual de instruções do jogo, da caixinha do Playstation 1. E descobri uma coisa que eu não sabia, cara, eu achei sensacional isso. Os cientistas que a gente coleta, eu pensei que a gente gastava um cientista sempre que a gente fabricava uma arma, mas não. Os cientistas, eles servem pra melhorar as nossas armas. Então, tipo, eu vou selecionar aqui essa arma que a gente está usando desde o começo do jogo e vou aplicar um cientista na arma, né? Ele vai trabalhar nessa arma. E ali embaixo a gente está vendo que o poder dela está com duas barrinhas. Se eu colocar mais uma, ela ganhou um pouquinho mais de poder. Isso é muito bom. Coletar cientistas faz uma diferença gigantesca no jogo, que eu achei sensacional. Vamos colocar aqui o número máximo de cientistas nessa arma, que são três. E a nossa arma ficou muito melhor. Eu não sabia disso. Eu acho que é por isso que eu nunca consegui terminar esse jogo, porque ela, afinal, eu não tinha esse auxílio, entre aspas. Então, isso daqui facilita bastante. Eu vou colocar nas duas armas que a gente tem. Eu vou ver se nesse vídeo eu junto mais pra pegar o escudo e talvez alguma... Essa arma, talvez? Não sei. Vamos ver. Já está tudo equipado, tudo certinho. Então, vamos para a nossa missão. Vamos lá. Está chamando a central. Tá, eu tenho que proteger. Beleza. Tenho só que proteger. Será que... É, eu acho que o barulho da arma está diferente. É só isso que eu coloco. Diferente aqui. Epa! Calma aí. Nossa, eu detono... Olha isso. Ah, essa... Muito bom. Perfeito. Eu detono muito mais rápido os oponentes agora. Eu não sei se você vai gastar mais energia. Eu espero que não. Porque daí vai ser realmente complicado. Mas, é. Eu acho que... Eu não sei. Eu não sei que eu não me lembro. Certinho o quanto que... Que vai, assim, de munição. Eu só sei que, tipo... Foi bem mais rápido pra matar. Ó, essa daqui acertei um tiro. Pronto. Ela cai. Aquele do fundo tem uma resistência muito grande. Aquele caim ali. Vem pra cá. Olha aí. Bem mais rápido. E as coisas caem... Facilmente. Epa! É bom que tem muita... É... Nave que é bem mais forte. Que eu demoro mais tempo, né? Pra destruir. Que agora fica bem mais simples. Caramba, tá complicada aqui, hein? Essas naves... Estranhas... Maiores... Elas param no meio do caminho. Isso atrapalha bastante. Principalmente quando eu tô escoltando... Escoltando... Algum veículo... E aí, rapaz? Algum veículo terrestre. Deixa eu voltar rápido. Isso. Infelizmente já foi. Vamos com esse maluco. Acho que tem mais garantido. Atacar aquelas aves. Perfeito. Eu não sei se entregou. Ah, eu acho que sim. Eu espero que sim, pelo menos. Vamos lá. Ajuda o agente. Eu tenho que ficar de olho nele. Onde é que ele tá? Tô te vendo, cara. Vai lá. Eu não vou deixar ninguém se aproximar de você. Eu acho. Vou tentar. Fari o possível. Cara, eu preciso muito do escudo. Eu não me lembro como é que funciona o escudo. Isso é uma coisa passiva. Eu já comentei isso em outro vídeo. Mas, de qualquer jeito, eu vou comprar ele. Porque a gente tá fazendo muito dano. Aí, o cara tava passando por baixo do esquema. Nossa, cara. Ele tá louco. O pessoal realmente faz muito dano. Deixa eu mudar pro... O gordão aqui. Agora sim a gente consegue resistir mais tempo. O que é isso aqui? Tô tentando puxar... Não, não, não. Fica em cima dele só. Boa. Eu vou derrubar a paradinha azul, né? Mas não derruba. E, infelizmente, essa nave é muito fraquinha. E só cai aquela rosa. Eu lembro que deu... De uma vez que eu quase cheguei no final, eu fiquei, tipo, com mais de 50. Desses esquemas. Tá bom. Eliminei ele. Tá. Quem? Eu tenho um minuto. Ah, essa nave gigante. Bem, eu tenho o poder de fogo pra isso. Eu espero. Toma aí. Se bem que essa metralhadora não é tão boa contra esse... Contra essa nave, né? Ih, a minha nave já tá indo embora. Vamos lá, Aveduindo. O que eu testei? É, tentei. Tentei. Vou ter que mudar rapidamente, senão eu vou perder a nave. Ah, perdi qualquer coisa. Vamos? Aê, rapaz. Finalzinho. Essa outra arma ficou muito forte. Deixa eu mudar aqui, calma aí. Confusão de botão. É muito botão apertar. Deixa eu ver... Tá, eu tenho que proteger. Basicamente isso. Caramba, chega. Cadê? Vamos lá pra perto. O farol aqui. Ah, ele vai pelo... Pela água. Pode ir. Não é que eu tô cobrindo. Caramba! Os caras são rápidos. Spawner na cabeça do bicho ali também, né? Sacanagem. Não dá nem tempo de eu responder. Olha aí. Já tá pronta a nave? Já tá pronta. Só mata a pequenininha ali. Beleza. Vamos lá. Vamos no rack. Detonando. Aí. Ali. O alcance é muito bom dessa arma. Olha aí. Acabou de spawnar um cara na minha cabeça aqui. Vai lá que tá limpo. Aquele que é o problema. Ele tá tentando chegar ali, mas não consegue. Deixa eu passar por voado. Eu já vou ter que tocar de nave de novo. Caramba! Não é possível. Rápido antes que eu caia. Pera, pera, pera. Beleza. Já mudou a missão. Peraí, 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 peraí. Ih, não deu. Cara, nem tá pronto. Vamos mudar pra essa. Cadê? Para atirar. Olha lá, aquele letro tirando com tudo. Deu, deu pra fazer. Chegou. Vou pegar ele. Eu não consigo. Cadê ele? Puxa. Puxa, não deu tempo. Nossa, tinha um monte ali. Eu errei. Ok. Eu acho que deu certo. Não sei. Se bem que tem um sinal ali. Eu acho que eu fiz errado, então. Aguenta aí. Tem muito oponente atrás de mim, cara. Eu perdi já a nave do... Do cara japonês. Já, infelizmente. Eu acho que eu tenho que jogar ele nesse ponto. É isso? É isso. Deixa eu só ver qual é o ponto que tá aqui no fundo. É isso mesmo. Tá certo. Deixa eu só me levar daqueles malquinhos. Beleza. Tem muita nave, cara. Isso é muito difícil. Eu mudei. Eu apertei aqui e mudei. E tá aqui dentro. Isso. Deixa eu jogar ele aqui. Com segurança. Isso. Está salvo, eu acho. Deixa eu mudar de nave rapidamente. Eu aperto o que eu tô errado. Ainda não. Será que acabou a missão? Vamos sair. Acabou ser algumas coisas lá. Deixa eu ver. É, completamos um monte de coisa. Eu acho que já tá bom, hein. Só se eu ganhar um negócio legal aqui. Não. Agora dá pra fazer uma bagunça gigante, cara. Com essas armas aqui tá muito mais fácil. O problema é realmente a defesa. É, tá com o cara que agora a gente vai limpar o mapa. Ah não. Nem precisou. Aí, beleza. O problema é que eu não peguei nenhum. Daquele vermelho ali. Daquele vermelho. Daquele símbolo amarelo que a gente precisava pra fazer o escudo, né. Eu preciso de quatro. Bem, então vai ficar assim, mano. Por enquanto então não vai dar pra fazer nave. Mas eu vou me concentrar a fazer as armas. Vamos lá. Ok. A missão é... Ok. Sem problemas. É só defender. Por enquanto é só defender. Desses caras. Isso pra coletar bastante coisa. Tem que pegar o... Ok. Tá esperando perto da base. Não morre, cara. Isso. Calma que nem começou. Não tenho tempo, né. Tem que pegar o local marcado no mapa. Ah, eu vou ter que ficar jogando ele no chão, eu acho. Vai lá. Isso. Vai explorar os locais. Coletar informações ou alguma coisa que... Tava escrito lá, mas eu não consegui ler. Se vocês quiserem ler exatamente, detalhado, o que que tá acontecendo. Conta tudo ali no briefing, ele conta o que tá acontecendo, a comunicação entre eles. É que eu passo rápido, eu só meio que tento procurar o que eu tenho que fazer, né. Tipo, agora eu tenho que escoltar o cara. Pra ver. Aí, tá saindo daqui. O resto de informação é só pra dar um contexto aqui, só pra explicar um pouquinho o que que tá rolando. E aqui na missão, como eu tenho que fazer as coisas rápidas, não é o que me ajude muito. Aí, o cara tá lá pro fundo. Tá tranquilo. Muito legal esse farol. Cara, o que eu não gosto dessa fase é que ela é muito escura só. Eu não consigo enxergar muito a profundidade da fase. Isso é negativo. Vai fazer o que, né? Pelo menos tá menos agressiva essa fase do que a outra. A outra tava spawnando o bicho em cima. E agora não. Ó, tá bem dividido. Eu acho que é por conta do número de naves. Tem uma nave muito grande ali no fundo. Boa, garoto. Cadê? Deixou aí na base que tá aqui pertinho. Vou aproveitar e vou trocar a nave. Não por essa. Vamos colar lá rapidinho. Aí, os caras já arrancaram um quarto da vida. É muito rápido. Deixa eu afastar esse pessoal. Isso. Então, os lugares mais altos aqui, parece que vai bater a nave, mas não. Pontinhos no mapa. Vamos pegar. Poxa, o que? É mesmo? Não, 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 não. Tá, temos 40 segundos. Temos que pegar todos os engenheiros e os... Como é que fala? Esqueci a tradução daquilo ali. E colocar ele nos contêineres. Ok. Então, eu tenho que colocar aqui. Não consigo. Tá aí. Não é isso? Beleza, vou levar na base. Já que eu não sei o que vai fazer. Olha, se é isso. Acabou. É, provavelmente não é. Tá. Tem que atirar neles, é isso? Então já era. Eu já falei a missão. Pô, que pena. Não tinha entendido direito. Não, tudo bem. Vamos tentar de novo. Ou não, não. Porque sumiu o negócio. Aí, foi. Ok, vamos lá. É pra pegar todos os engenheiros. Pelo que eu entendi. E atirar nos contêineres. É isso. É, acho que é isso. Vamos lá. Vou checkar todo mundo. Não sei se peguei todo mundo. Vamos meter fogo. Vamos ver. Foi? Foi, explodiu. Acho que é isso. Missão completa. Agora eu tenho que entregar essa galera. Se bem que tem uma nave grande ali no fundo. Eu vou tentar destruir ela. Peraí, calma aí. Isso. Apagou todas as coisas. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Tá. Nossa, cara. Tem um ponto verde no mapa. Calma aí. Nossa, está chegando uma galera. Cara, eu preciso entregar essas coisas. Eu já vou ajudar todo mundo. Nossa, mas é difícil de controlar essa nave, hein? Deixa eu mudar. Pra qualquer outra nave. Pra não poder completar a missão. Aê. Vamos proteger. Ih, agora. Chegou. Se aparecer duas grandes aqui, vai ser impossível. Essa nave grande que a gente está atirando agora. Ela só anda... Como é que se diz? Ela anda escoltada, basicamente. Isso que é complicado. Tá, eu tenho que proteger a construção. Antes... Pra eles completarem o trabalho. Pode deixar. Eu vou atirar em tudo que se aproximar. É só fazer isso. E... Também tem... Puxa. Tem as tropas terrestres. Eu não posso deixar elas se aproximar. Tá. Se for só isso... Não, 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 não. Ah, é o que faltava mesmo. Foi. Esse vai ser o maior desafio. Esses caras. Essas naves que tem a galera que desce e... E vai andando. Olha isso, cara. Uma nave... Desse tamanho. É muita proteção. Então vai que não tenha pousado ninguém do outro lado. Vamos, eu tenho que destruir a maior. Isso. É. Estou perdendo vida. Olha isso. Olha o ponto branco. E tem tudo em cima do ponto branco. Deixa eu mudar aqui. Olha lá. Manta Ray. De sua vez. Não vai entrar. Rápido. Não. Aí, matei. Nossa, ainda bem que eu estou conseguindo mirar ali. Olha isso, cara. Aí, tem um ali. Tem um ali. Consegui. Eu estou em do outro lado. Cara, que bagunça. Olha isso. As naves grandes. Spawnam um em cima da parada. Ainda que elas não pousam. Vou ter que focar nas outras. Vamos, destrói logo. Boa. Vou coletar tudo. Coletei o... Alienígena. Sem querer. Agora não vai dar para fazer nada. É, eu vou... Não. Caramba. Eu tinha tanta coisa boa ali na nave. Vamos lá. Nossa, dois quilômetros. Vai lá. Vai lá perto. Vai lá perto. Vai lá perto. Aqui os caras não chegaram. Ainda bem. Ainda bem que os caras que estão voando... Olha isso, cara. Como que supera isso? Os caras que estão voando não entram na base. Não tem um alienígena de paraquedas. Sei lá. Vai ser muito louco. Mas ainda bem que não tem. Pronto. Isso aqui resiste bem mais. Só que o tiro. Se a gente levar um tiro, tipo... Frontal aqui. A cara meio que vira para o lado. E fica complicado. Cara, eu não estou acreditando que eu perdi tanto item. Foi. Vamos dois minutos. Dois segundos. Está demorando muito. Eu já... Já fiz o perfeito aqui. Puxa, eu tenho que voltar para lá. Olha os itens legais. Não tem ninguém. Ai, caramba. Não atira no engenheiro. Eu matei o engenheiro. Bem, não fui eu. Rápido, leve esse negócio. Ih, explodiu no lugar. Entrega. Aí. Um eu acho que entreguei. Deixa eu mudar minha nave. Qualquer outra. Qualquer. Eu tenho que colocar duas armas nos pontos indicados. Aqui tem arma. Não, as armas são os pontos azuis. Uma. Olha a outra. Duas. Foi, foi, foi. Ah, não. Não é aqui. É uma. Duas. Nem tinha seta no chão. Eu tenho que fazer alguma coisa com a ponte que eu não entendi. Sai daí. Não chega ninguém. Caramba, os caras estão descendo mais longe. O que eu tenho que fazer com a ponte? Eu tenho que pegar. Eu tenho que colocar isso em algum lugar. Onde eu tenho que colocar isso? Bem, eu acho que é pra colocar onde tá lá o local, né? Cadê? Sai daí. Pera aí. Eu não consigo. Consegui. O meu, consegui. Rápido, defende. Volta, 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 volta. Caramba, é muita coisa pra fazer. Atira naquele cara. Beleza. Beleza. Dá a volta, dá a volta. Deixar a seleção falhadinha não. Eu tenho que pegar agora? Ou talvez colocar ali de novo. Bem, tá aqui. Eu não consigo. Provavelmente eu tenho que colocar do outro lado. Caramba, que droga. Esses ETs como se aproximam. Ah, o outro eu tenho que colocar ali. É nos dois lados da ponte. Que bagunça. Perfeito. Pera aí. Já mudei a arma. Caramba, é tanta talha aqui no... No contorno que eu tô perdendo tudo errado. Não tem mais nenhum aqui. E aí? O que eles vão fazer? Eles vão construir uma ponte? Não tô entendendo. Deixa eu entregar isso. Olha isso, cara. Isso. Aqui tem um oponente. Aí. Puxa essa paradinha azul. É muito útil. Foi. Eu acho que é pra fechar, hein. A missão. Deixa eu ficar entregando aqui o que eu pegar. Porque se não der tempo de entregar, eu vou sair no prejuízo. Deixa eu ver. É. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora eu vou ver. Então até que tem menos naves. Que a galera tá conseguindo defender. Então é isso. É só destruir o resto e pronto. Aí. Vou dar esse... Negócio. Aí. Ó, tiramos até aqui embaixo. Tem uns caras no fundo. Caramba. Pelo menos eu não perdi nave. Cara, o comecinho dessa missão eu... Eu fiz umas quatro, cinco vezes. Eu tenho que ficar do lado da... Do caminhãozinho. Não do caminhãozinho, não. Do barquinho. Eu não sabia disso. Cara, eu tô achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou percebendo. Ah não, ele vai passar o que a gente tem que fazer agora. A palavra bugada. Ok. Você está autorizado... Para destruir... Tá. A construção indicada em 20 segundos. Eu não estou acreditando. Eu tenho que atirar na edificação ali do centro. É isso, cara. Como eu causo dano nesse negócio... Talvez seja o problema. Olha aí. Eu não estou causando dano. Estou atirando aqui. Vou torcer para dar certo. Aê. Acho que foi, hein. Eu acho que foi. Deixa eu voltar para a base. Que eu estou sem energia. Mas acho que a gente conseguiu. Deixa eu mudar. Pode ser essa daqui. Isso. Foi tudo para o... Para o lixo. Porque a gente destruiu tudo. Não deu tempo. Os caras invadiram. Foi o que deu. Eu acho que essa é a última, cara. Porque nem tem mais oponente na fase. Toma a área. Porque essa missão é muito difícil. Tá louco. Isso. Aí. Maravilha. Então a gente coletou bastante recurso. E no próximo vídeo a gente vai construir novas armas. Para durar mais tempo na fase, né. Se você gostou do vídeo. Clique aí embaixo no botão gostei. Adicione seus favoritos. Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Assim você não perde a continuação. Um abraço. E até mais.